Uma aula prática na feira voltada a estudantes universitários foi realizada em Governador Valadares. Alunos do mestrado e do curso de engenharia da Univali, Universidade Vale do Rio Doce, aprenderam sobre a importância do consumo de alimentos sem a utilização de agrotóxicos. A reportagem está aqui, pode balançar. Feirantes da região central de Valadares receberam a visita dos alunos do curso de engenharia civil e ambiental. Professores e outros profissionais de uma universidade. Tudo isso para repassar orientações e entender um pouco mais sobre o risco alimentar. A ideia é que os estudantes, tanto do curso de engenharia civil e ambiental, quanto do mestrado, possam promover uma integração entre si e deles com o campo. Que é o espaço onde a gente pode estar vivendo, experimentando, observando essa temática importante para nós hoje, que é o risco alimentar, que é o risco para a nossa saúde. Um risco que vem para nós, por meio daquilo que é essencial para a nossa vida, que são os alimentos. O Sidney Lourenço é produtor rural do córrego do Indaiá. Ele foi um dos feirantes que soube da importância de produzir os alimentos sem o uso de agrotóxicos. É muito bom trabalhar sem agrotóxicos, isso é bom para a população. Então, é isso aí que ela estava falando. Perguntou se tem assistência de alguém lá. Então, a gente tem, os agrônomos vão lá, fazem assistência lá, dão uma ajuda para a gente. Então, é isso aí. A agricultura familiar traz um grande benefício à saúde, pelo fato de os alimentos serem produzidos pela própria família para consumo e também para serem vendidos. A Cremilda trabalha como produtora rural há cerca de 20 anos. Na mesma banca, um dos itens que pode ser encontrado é o tamarindo, fruto que ajuda na imunidade e previne algumas infecções por causa da ação antioxidante. Ele é muito bom para a gordura no fígado, para quem tem prisão de vento, intestino preso, ele é muito bom para a saúde. Além das orientações, os feirantes também recebem assistência técnica para a produção dos alimentos. O que é o tamarindo? Ele falou do tamarindo ali, meu amigo, eu amo aquele. Gosto de suco de tamarindo, diretor? Demais da conta? Hã? Uma delícia o suco, filho. Tamarindo, copo açú, eu gosto demais, gosto demais. O diretor só fica o negócio de açaí. Aí, toma o suco de tamarindo, você vai ver que top, top de linha.